Fala galerinha que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha estou aqui na conta começando 07 na minha base principal né e vou pegar aqui um recurso para levar para assentamento apesar que não precisa não precisa não minhas bancadas ali elas pararam já né mas eu tenho que aí eu abasteço depois do vídeo mas daqui eu já vou aproveitar e já vou fazer tá vou fazer aí ó a gente faz uns carvãozinhos carvãozinhos depois eu abasteço o resto dela ali ó então carvão né que a gente acaba gastando alguns lá vou levar aqui na verdade eu não lembro quantos que eu tenho lá tá mas aí madeira e ferro não e pega duas águas aqui ó beleza então vamos aqui para assentamento galera a localidade que te dá muitos itens muito lucro tá inclusive aqui ó vou até abrir minha conta principal aqui na outra aba do emulador se você quer saber como que joga no emulador que emulador que eu uso que que eu já fiz vídeo tá vai na aba de pesquisa do YouTube de aqui tá lá volta pregames espaço da cidade espaço emulador que se eu não me engano eu já fiz dois ou três vídeos ensinando a configurar e mostrando com o emulador que eu utilizo belezinha vamos aqui ó deixa eu ver aqui ó já reiniciou tá eu quero pegar que eu tô abrindo minha conta do zero que tá na minha conta principal deixa ela abrir aqui que eu pego nas duas galera e que que eu faço é o horário que eu pego já até passou 15 minutos do horário aqui então amanhã eu pego nas duas e vou abrindo no mesmo tempo se não você abre uma agora aí outra hora aí fica louco então vou abrir aqui minha conta principal só para pegar esse curso diário tô voltando então galera já peguei os itens diários ali ó né e aqui né é como eu falei é eu não ia trazer madeira porque aqui ó a gente já ganha tem diariamente várias madeiras tá em vários ferros ali entre outros itens tá vamos pegar esse daqui também tá então galerinha o que que acontece a minha minha plaquetinha ali eu tô com 32 não vou abrir agora tá aqui que eu vou fazer aqui ó já vou água achei tinha pouca água mas tem muita aí ó tem muita aí ó né aqui que 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 aparece né que não isto é aqui tá eu já falei mas vou falar de novo tá é serragem assim que você liberar a bancada que faça serragem faça serragem loucamente mas faça muito que vai chegar um determinado momento que vai tá liberando além do da 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 dos aqui para fazer vai chegar um momento que vai liberar os compensado que você fazer e você vai usar resina que você juntou e você vai usar muita serragem tá vai usar muita serragem galera tá aqui ó deixa eu só juntar aqui que eu quero quero ver quanto que eu tenho não sei que tá suficiente né mesmo eu não utilizando aqui alguns itens no momento eu sei que eu vou utilizar então já faço e eles tá tô fazendo aí ó pega você aqui você aqui e eu preciso você aqui vem você né eu tô juntando algumas resina pronta porque eu não sei ainda se eu vou para mim vã aqui a minivan ela pede ela gasta ali alguns algumas resinas também aqui vamos lá às vezes eu esqueço que eu tenho que colocar na onde aqui né então já tô fazendo bastante itens aqui ó bastante metalzinho quero fazer mais cana aí ó então pegando aqui né e galera o que que acontece né a área do armazém ela já ela está no level 2 atualmente mas com corredor se passaram para o level 3 para mim fazer é as prateleiras estande e os partes estão estão de palito já estão aqui na quantidade do level 3 da área level 3 né é esta área aqui ó ela está level 2 né mas eu consigo passaram por level 3 utilizando aqui o o corredor você não sabe o que eu tô falando já ensinei aqui nessa conta coisas do assentamento vai na playlist do canal começando 07 tá e se você tiver conteúdo do assentamento procura lá os vídeos do assentamento eu ensinei bastante coisa tá tá aqui ó mais fiação que eu tô fazendo né tô fazendo aqui ó metalzinho aqui é a aqui né o o fio de ferro não tô fazendo muito que a gente tá ganhando um bocadinho ali então tô segurando um pouco você quer inclusive agora pouco o abastecer ó tô fazendo né aqui né até sem água mas é eu tô segurando ali a resina né vou fazer aqui né acho que ficou pronto ficou pronto deixa eu trazer aqui ó de na gasolina já tem aqui ainda então galera ó às vezes eu confundo o que que eu tenho que abastecer de bancada aqui ó aí você pega e vai olhando e você vai lembrando tá tem uma madeirinha aqui aqui aí eu fiz um bocado mas começa a gastar ele começa a acabar aqui estamos com 45 45 ali ó beleza deixa eu colocar essa fiação aqui ó estamos acumulando aí um bocado de fiação tá aqui tem muitos itens que no começo você fica você ganha pouco você tem pouco você fabrica pouco fica preso aí vai você tá passando ali decorrer dos dias que você vai jogando aqui você vai acumulando bastante né então no momento galera estou com esta área aqui com o corredor né ela está o corredor dela está ocupada o level 3 utilizando ali o corredor tá esta área já está no level 3 utilizando o próprio piso que eu já fiz aqui tá esta área que também está no level 3 utilizando já este piso esta área ela está no level 2 mas ela pede 10 pisos tá aí que eu vou fazer eu vou fazer ela fazer parte do corredor né e vou tampar aqui ó parte de baixo ali não vai fazer mais parte do corredor então aqui pedia 10 pisos como ela faz parte do corredor ela utilizou os pisos dali e já foi para o level 3 com isso a parte de baixo ali voltou para o level 2 porque ela não tem piso próprio e ela não faz mais parte do corredor só que ela pede 8 pisos então você viu que a parte de cima pedia 10 aqui pedia 8 então coloquei o corredor na parte de cima pedia 10 pisos emoldurados e aqui pede 8 e eu já consigo fazer os 8 pisos né que ele gasta ali galera 40 ardosas né e se vocês não viram vou mostrar aqui eu estou com 45 então galerinha vou evoluir esta área aqui de baixo também né e como que eu vou evoluir essa área de baixo de agora deixa eu ver aqui ó vou fazer vou fazer piso aqui vamos fazer aqui ó ó preciso de 8 ó então já tem ali ó ó 1, 2, 3, 4, 5 vou pular aqui ó vou fazer 6, 7 e 8 ó fiz 8 agora esta área acabou de ir por level 3 então já tem essa área no level 3 com os pisos todos já tem essa área no level 3 já com os pisos próprios já tem essa área no level 3 com os pisos próprios e já tem essa área no level 3 usando os pisos é do corredor e essa área ela já ela não precisa estar no level 3 né ela precisa ir para o level 3 uma vez para construir o as bancadinhas os stands né e os pallets e depois posso voltar para o level 2 então é como se ela já tivesse no level 3 então no momento atual todas as minhas áreas já está basicamente no level 3 ao mesmo tempo eu não preciso no momento de ficar mais movendo o corredor para ir por level 3 agora né a gente vai utilizar não agora nesse vídeo né a partir de agora a gente começa a utilizar o corredor para a gente evoluir as paredes igual aqui para a gente para o level 4 vai para o level 4 ela precisa das paredes emolduradas né então depois vou fazer as paredes emolduradas aqui né aí sim o corredor vai ser para as áreas que vão ir para level 4 só que ainda eu não tenho os recursos né que para mim fazer parede emoldurada né eu até consigo né que eu tenho ali é um bocado já de compensados só que eu preciso né de fazer a parede eu preciso fazer a muralha level 4 e a muralha level 4 também gasta compensados tá eu já tenho compensados para a parede level 4 para a muralha level 4 já tenho tens aqui e tem mais resina só que eu não teria itens o suficiente para passar a muralha para level 4 e ao mesmo tempo as paredes ali emolduradas então tô segurando já que aqui também precisa de parede é compensados eu tô pensando em talvez passar aqui primeiro porque eu já consigo evoluir os mercenários né já que esse mercenário que já tá pedindo para mim evoluir essa partezinha aqui né e daqui a pouco os outros também vão pedir eu tô pensando em gastar meus compensados aqui e só depois gastar os compensados e evoluir na muralha e depois as paredes né então aí né Enquanto isso galera a gente tem mais resina aqui ó já posso pegar e colocar lá mas eu vou deixar aqui né Enquanto isso a gente vai estar continuando então no amianto né hoje dá um tá amianto né tem lá também daqui diariamente e também no esgoto para que para mim passar esta área aqui para level 3 né ela pede ali 10 é pisos né emoldurados porque aí ele também fica independente do corredor porque quando eu for usar o corredor para level 4 esse aqui já vai estar para level 3 de boa né e agora galera como já tá tudo aí eu consigo até já fazer um cano aqui ó né fazer um cano aqui ó um canozinho para fazer deixa eu ver aqui ó ó eu não lembro deixa eu coloquei o as borrachinhas aqui ó deixa eu colocar aqui a borrachinha e já vamos fazer cano galera de fazer cano né então ó é esse aqui eu não preciso de fazer né mas aqui acho que eu vou fazer aqui ó deixa eu fazer aqui ó para que a madeira começa ela começa a acabar né ó esse item aqui ó eu preciso de fazer também porque a parede vai pedir peraí a parede não pede só o piso né então esse aqui eu posso segurar um pouco eu tenho muitos itens né esse daqui até tem muito mas eu vou fazer só mais um ali mas essa madeira acaba essa madeira acaba muito rápido tá e eu preciso dela também para fazer serragem e o que que acontece uma outra coisa aí galera da questão da madeira acabar rápido aí né então tem que fazer tem que entrar aqui sempre ficar colocando a madeira ali tem que entrar sem ficar colocando a madeira ali mas esta área quando a gente conseguir vou ler ela para level 4 ela vai liberar mais uma bancada dessa daqui ó a gente vai ter duas bancadas dessa e também ela vai ser usada para fazer mais uma madeirinha então galerinha mais uma evolução aí feita aqui no assentamento como é que você achou muito obrigado eu sou bom te vejo no pé peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçado do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixa o aplicativo e também entra para o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais também está na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo o vídeo mais corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que sou dinossauro pode até usar os anos de celular a gente não sabe os zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão baixo na descrição